Os trajeiros choram e na cabal de varão Deixo o pai, deixo o pai, deixo a mulher ajudar Dos filhos leves lembranças, tenho esposa de voltar Oh, português e migrado, anda a chave a tua terra Faz-me lembrar os soldados, quando partem para a guerra Oh, português e migrado, chora, chora, ainda a chora Vão embora, português e migrado, chora, ainda que eu vou embora Deixo o pai, deixo o pai, deixo a mulher ajudar Como se eu lendo, na verdade, a chave a tua terra Vão embora, português e migrado, anda a chave a tua terra Aquela velha casinha, onde fica, vou chorar Vão embora, português e migrado, chora, ainda a chora Vão embora, português e migrado, chora, ainda que eu vou embora Deixo o pai, deixo o pai, deixo a mulher ajudar Vão embora, português e migrado, chora, ainda que eu vou embora Deixo o pai, deixo o pai, deixo o pai, deixo o pai, deixo o pai Vão embora, português e migrado, chora, ainda que eu vou embora Deixo o pai, 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 deixo a mulher ajudar Vão embora, português e migrado, chora, ainda que eu vou embora Vão embora, português e migrado, chora, ainda que eu vou embora